Os caras é gente boa, né, mano? Os caras brabo, gente boa, mano. Deixei os moleque... Deixei os moleque... Deixei os moleque... Deixei os moleque lá, tá ligado? Os caras cuidam deles pra eu chegar em casa. Live da noite, vai ter drift, mano. Vai ser... É de noite aí. E não, a noite não. Vai ser só a noite pra nós. De manhã aí vai ter drift. Reunião nada, Sennick já... Pai, eu fiz tudo no network, Sennick já chegou aqui, já mandou o resultado da reunião, esqueça. Tudo... A empresa é chate. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quando você faz um bagulho bem feito, cresce com pessoas que você confia e tudo mais, tudo roda, tá entendendo? Toda aproximação que eu precisava fazer, eu fiz o Sennick. Levei ele em São Paulo junto na reunião. A gente fez reuniões lá. hoje só foi pra bater o martelo, bater o martelo, pô. Tá entendendo? Eu só apareço quando o dono da empresa aparece. Esquece. Mas se eu precisasse aparecer, eu tava pronto pra aparecer. Sennick só era ele me ligar. John, entra. Eu ia subir na rua fazer reunião, entendeu? Tá casado, John? Tô solteiro, pai. Só tô mais calmo, pô. Tô mais calmo. Tô mais calmo, mais de boa. Deixa o Void de hoje. Mano, eu tô com medo desse Void de hoje, cara. Eu tava ontem de cama, febre, mauzão. Tá entendendo? Hello, can you put the AC code? Porra, seu Deus. Como é que ele vai entender? É, Inge do Japão. Obrigado. Deixe o Void, né? Safados. Mano, os caras brigando aqui. Rapaz, vocês viram as tentações chegando perto hoje, hein? Tentação que sou o caralho. Tentação de um lado, tentação de outro. Eu que nem um Matrix, com minha aguinha. Mas, poxa, vou falar pra vocês, independente do rolê, independente do rolê, eu sempre vou embora cedo, tá? Sempre vou embora cedo de balada. Nunca vou ficar pra ser o último. A não ser que eu estiver muito, muito louco, entendeu? Por quê? Porque fim de rolê é só briga, mano. Fim de rolê é só briga. Eu nunca gostei de ficar no fim. Fechar a balada, ligar a luz e você tá lá ainda... Sei lá, só acho que é postura. Eu que acho, entendeu? Prometeu fidelidade é ficante. Que ficante, pai. Fugindo de tentação? É, porra. Porque essa tentação vai caindo. E eu quietinho, eu tava doente. Esse cabelo tá feio, John. Tá parecendo uma esponja. Você que tá bonito, porra. Quando eu era calvo, tava feio. Quando eu arrumo, tá feio. Nunca tá bom. Tomar no cu, porra. O cabelo tá brabo, chucinho. Um, dois, três, eu saio daqui, vou pra lá, o estilista tá indo me encontrar. Vou mostrar você, estilista, pai. Estililha do homem. Posso? Aqui, ó. Aí, ó. A fera. Olha aí. O Balbi. Esqueça. O estilista é brabo, tá? Aí, ó. Último vídeo dele. Outfit com boné. Vai rolar looks com boné. Vou te ensinar de forma certa em qual ocasião você deve usar. Mas, primeiro... O cara é brabo. Vai usar o outfit do homem. O primeiro look tá pronto e a pegada é o seguinte. Caralho, sandália de Jesus. Camisa de linho e o bonézinho azul trazendo aquele o quê? Tom sobre tom. Boné azul, camisa azul mais clara, porém, entretanto... As tonalidades do azul. Jogou o casaquinho por cima pra trazer aquele charme, camisa de linho. Calma aí, tio. Tá vazando a mensagem. Jogou o casaquinho por cima pra trazer aquele charme, camisa de linho, calça de linho. Uma pegada mais não europeu. Que é isso? Que de dia tá calor, final de tarde. Calma, vou mostrar uma que vai ser o estilo de vocês, vocês gostam. Calma. Aí, ó. Esse estilinho aqui, pá. Vocês gostam disso. O chante gosta disso aqui, pá. Vê, estou sem internet, fodeu. Não vai dar pra ver, não. Os outfits brabo, os outfits são... Entendendo? Aí, ó. Faltou só o batec, ó. Tá entendendo? Enfim. Tá o perfil dele aqui, ele trampa. Dá até custos. O cara quer se vestir melhor. É, o outfitzão, ó. Tá entendendo? Queria saber como a pessoa não sabe se vestir. Cara, eu posso falar pra vocês a real? Eu... É uma coisa que minha mente não consegue fazer. Decorar muita música. Tipo, tem um limite de música que decora, porque pra mim é só algumas, depois eu esqueço. Tá entendendo? que é coisa que não precisa ficar na cabeça. Tá ligado? E roupa, mano. Eu acordar e ficar querendo escolher roupa, nossa, nunca gostei. Nunca curti. Sei lá, parece que minha mente já ficava cansada cedo, mano. Eu só gostava de pegar qualquer coisa que venha pela frente. e ia pra escola, ia fazer minhas coisas, tá entendendo? Era de qualquer forma. E eu acho que perdi há muito tempo, muito... Sei lá. Não vou me mandar papo de, ai, nossa, escolhi roupa todo dia, desgastamente. Não, só... Só achava chato, mano. Tá entendendo? Focava em outras coisas. Pensava em outras coisas. Não ficava pensando, nossa, qual vai ser meu estilo de amanhã para sair para a escola? Qual vai ser o outfit que eu vou usar amanhã em tal lugar pra ir na balada? Eu não. tava fazendo meus vídeos, minhas lives, minhas coisas, foda-se. Chegava na hora, caralho, o que eu vou vestir? Eu vou pegar qualquer merda? Vamos. Meu, foda-se. Aí, o que... Aí, o que que eu faço? Pra eu não ter que pensar nisso, eu pago pessoas para pensar nisso por mim. Entendeu? E é isso. O problema, você arruma a solução. E por aí vai. Por mim, sabe o que eu vestia? Todo dia. As camisas lisas, da Zara, preta ou branca. E o shot ou a calça diz que acabou. Funciona em tudo hoje em dia. E aquele tênis meio social. Dá pra até jogar o louro piano. De resto, pai, você entra em qualquer lugar hoje em dia assim. E os caras falam, aí faria limer. Literalmente. Olha lá, o Balbi ajuda o Thiago Fincher. Aí, ó. O Thiago Fincher faz com o Balbi. É, mas eu também não vou fazer igual o Thiago Fincher, né? O Thiago Fincher é o que está em Los Angeles, né? Tomar, meu Deus do céu. Nossa. Meu bebezinha. Eu não, não tenho saudade, meu bebezinha. Aqui eu, Marco e o Skinny Fernando Nair, né? Não sei. Não tenho foto pela da minha, não. Só de outras pessoas. Eu era muito magricendo, mano, olha. Olha aí. Eu não chacei de grilo, pai, olha. Porra. Se eu tomar monjara, eu volto. Olha. Sequinho, filho. meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, é o que a gente fez na VTUBE. Cara, é o que a gente fez na VTUBE. meu cabelo branco aqui. Meu cabelo branco aqui. Rapaz. Vamos cortar, né, chatinho? Caraca, o olho do pai sempre foi zica, ó. Certo. Eu vivi pra caralho, mano. Procurando mais. Olha, quando eu pirei meu pau, minha fimose. Oxi, meu Deus, imagina. Meu Deus do céu. Obrigado.